O menino tava no problema, inimigo ódio do sistema Jogada magia do mundo, e pra mim já gerou mais um assunto Enquanto uns ponta, outros rala pra ter o que comer Enquanto os curte, outros luta pra sobreviver Ele só quer se jogar daqui, viver mais feliz Acordar e ter motivo de sorrir Ó Deus, conversa comigo um pouco Confunde o sábio com os loucos E dá uma chance de uma vida melhor Pra aqueles que estão na pior Com menos preconceito e mais filantropia Com menos vaidade e mais sabedoria Que o sentimento frio e a barriga vazia Se transforma em mesa parta, quem sonha o dia? Correr lá no parque não dá viatura E tá bem mais alto, não é ditadura Agora cês podem vir me prender Eu sei que dei motivo pra vocês Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo é caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet Eu tô traficando minhas letras Tô municiado de papo é caneta Prestes a sinal 5-7 Porque tomei de assalto TV, rádio e internet Eu fache Oh 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 Tchau, tchau